A CIDADE NO BRASIL Viajar para vários sítios foi sempre uma dificuldade para os surfistas durante a pandemia. Foi incrível conseguir chegar até aqui. Como era de esperar, a Indonésia já não é um sítio que me surpreende porque isto aqui é incrível. Foi bastante tempo que agora passou-se tudo no instante. Por isso... ... Tcha-tcha...